Olá gente, beleza? Ao JD com mais uma dica pra você E hoje mais uma vez aí, como sempre, pedi pra você que não é inscrito Se inscreva no canal, dá um joinha, ativa o sino aí embaixo Que é o sino ativado, você vai receber notificações Assim como você está no abuso e vai assistir de primeira mão Porque esse canal aqui não é feito pra quem sabe Mas sim, pra você que não sabe fazer nada Quer fazer algo na sua casa e economizar aquele dinindinho E hoje eu tô com uma dica aqui, como tirar esquadro na linha Mais uma vez, se não você aí que não sabe como tirar esquadro na linha Já tô com a dor lateral do muro feita aqui E vou aproveitar as laterais Então, como tirar esquadro? É muito fácil e simples Acompanha comigo aqui, ó Eu peguei a medida Abaixa a câmera aí Da lida, do canto da parede, já tá pronto Trouxe antei aqui, coloquei uma linha Tá amarrada ali Vem aqui comigo, pra explicar bem, explicar a gente pra você Peguei a mesma medida que eu medi lá 13,24, coloquei aqui o mesmo 13,24 Estiquei uma linha aqui, ó Você pode ver aqui, ó Lá de fora Tá esticado Então, aqui tá na medida Então, vamos botar esquadro O que é que eu fiz? Agora, foca aqui agora Olha Pra tirar esquadro aqui, ó Você pega daqui, dessa linha aqui Da minha modelo aqui, ó E mede aqui, ó 80 Foca aqui no Aqui na trena, aqui no final da trena Tá vendo? Em cima do 8, certinho 80 Vira aqui agora, ó Você pega daqui, ó Não tá meu dedo aqui, ó E tira 60 Aqui, ó Certo no 60 Agora aqui, ó Pode ficar imerso assim também Agora aqui Desse 80 Desse pontinho aqui, ó Até os 60 Aqueles pontinhos Tem que dar um metro Exato Foca aqui no Número 1 Tá vendo? Um fechado certinho Ó pra cá, no canto cal Foca aqui, ó Certinho aí, ó Então, isso quer dizer Que tá no esquadro Agora, através desse esquadro aqui, ó Você esquadreja As outras partes aqui, ó Nesse caso aqui Não precisa bater mais esquadro Porque já fechou o esquadro Você só mede aqui Mede lá E fecha ele por inteiro Valeu, então Sem formação de UJD Ensinando a você Valeu, tchau